O Colégio Militar do Rio de Janeiro completa hoje 130 anos e o presidente Jair Bolsonaro participou da comemoração. Ele reafirmou que pretende criar pelo menos um colégio militar em cada capital brasileira. Jair Bolsonaro foi recebido no Colégio Militar pela banda dos alunos da instituição, que tocou a canção do herói, hino da Brigada Paraquedista, da qual o presidente fez parte. O colégio foi fundado em 1889, ainda na época do Império, e foi a primeira instituição militar de ensino do país. O presidente, quando decorou alunos, se destacaram nas atividades acadêmicas. O vice-presidente, Hamilton Mourão, que estudou no Colégio Militar do Rio, também participou do evento. O acesso ao Colégio Militar é realizado por concurso público. Atualmente, cerca de 2 mil alunos estudam na instituição aqui do Rio de Janeiro, que desde 1989 permitiu a entrada de meninas. Meninas que somos e fazemos parte. Somos destaque, exemplo e excelência. No colégio, além das matérias tradicionais, os alunos aprendem os princípios e a disciplina da carreira militar. Quando formados, podem tentar uma vaga em uma das escolas das Forças Armadas, por seguirem um curso superior civil. Na festa de 130 anos do colégio, o presidente ganhou um diploma e uma boina, que é um símbolo tradicional do uniforme da instituição. E, mais uma vez, prometeu criar pelo menos um colégio militar em cada capital brasileira. O maior deles vai funcionar em São Paulo, no Campo de Marte. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos estados. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil.